Você vai deixar ela comigo? Mas eu quero pegar ela. Deixa ela. Me dá uma hora. Nossa. Eu não quero. Não, velho. Por que você tá assim? Você tá dentro de você do me ignorando, mano. Paga de boca. Ai, velho. Eu vou embora, então. Vai, velho. Fala, meu povo. Como é que vocês estão? Gente, vocês estão bem? Oi, gente. Hoje eu vim cá pra rua pra falar. Porque eu vou trollar o Guilherme normalmente. Ele quis aparecer aqui na minha casa em Pará de Minas do nada. Então ele vai tomar. Gente, tipo assim. Eu vou ignorar ele o dia inteiro. Como vocês viram no título. E porque, tipo assim, gente. Eu sou meio que a única companhia dele. Que, tipo, a gente tá, tipo, aqui na minha casa em Pará de Minas. Que, tipo, a única companhia só eu. Tipo, os meus pais ficam mais no canto deles. Tipo, a única companhia que ele tem pra conversar. Essas coisas. Ele é muito vergonhoso. Tá, tipo, pra comer. Essas coisas. Ele sempre, tipo, me chama. Então, tipo, eu vou ignorar ele totalmente. O dia inteiro. Gente, já começaram esse vídeo cedo pra, sabe, pra causar. E a gente ainda vai sair hoje. Então, tipo, eu vou ignorar ele, tipo, dentro do carro. A gente na rua. Eu vou ignorar ele pra ver qual que vai ser a reação dele. Na minha opinião, eu acho que eu vou ficar muito puto. Eu acho que ele vai ficar muito chateado, né? E... Ai, gente. Sério, eu tô nervosa. Porque se fosse eu no lugar dele, eu ficaria muito chateada. Porque, tipo assim, eu vou pra casa da pessoa. A pessoa fica me ignorando. Tipo, me tratando mal. Então, eu acho que ficaria, tipo, muito, velho. Sei lá. E eu vim aqui pra gravar. Porque eles tão lá dentro, tipo, todo mundo. Imagina eu começar o vídeo lá. Então, eles, tipo, tem, assim, muito paia, velho. Mas eu vou lá. Vou entrar agora. Vou entrar. Começar o vídeo, velho. Vou entrar agora. Tá muito, muito, muito enemada. Pode deixar comigo. Mas eu quero ver ela. Deixa ela. Me dá uma hora, tá bom? Ó, você sobe e aparece. Que ignorância. Nossa senhora. Vou arrumar ela pra gente ir. Só vai a gente? Só vai a gente? Entendeu. Nós vamos de carro, né? Então tá. O que você tá correndo, hein? Vai nada, não. Onde que você é? Onde que você vai? Nós vamos ali. Ali, onde? Pergunta minha mãe. Nossa senhora, já viu? Aquele. Estamos subindo a escada. Agora, vai parar de mim. Se meu pai já sumiu. E me deixou pra trás. Sozinha. Então, cara. Me espera. Me espera até na frente, velho. Vamos lá. Ai, gente. Tô muito engraçada. Nossa, mano. Eu tô tava me sentindo sozinha. Não tinha não, ó. Ele levou a imagem. Nossa, meu pai sumiu. Me deixou sozinha, velho. Gente, não tô conseguindo deixar ele pra trás, mas não. Isso é difícil ignorar ele. O Guilherme ficou puto. Ele subiu na minha frente, correndo. Eu tentando alcançar ele. Eu não consigo, gente. Sério. Ficou puto. Saiu correndo na minha frente. Nem me esperou. Ele tá puto. Porque eu tô ignorando ele. Ele tá deixando ele no vácuo. Como eu tô fazendo sempre. Tô deixando os dois pra trás. Pagando de doida. Fui deixando. Ele tá puto, gente. Sério. Vocês não me conhecem de como é que ele tá. Sério. Não sei nem como é que ele ainda não me parou pra conversar. Sério. Ele tava só na dele. Eu achei porque meu pai tava perto. Mas ele tava pagando de boa. Pra subir foi foda. Agora eu tô descendo com a aurora no colo. Ó. Ficizado. O cara tá subendo a correndo. Esquete. Não, olha lá, gente. Vocês vim correndo, hein, moleque. Que isso? Eu aguento não. Fic desce. Desce com vez. Que isso? Sabia que o meu pai ia perguntar. Meu pai. Tô fingindo que eu tô gravando. Um vlogzinho. Dentro da escada? Ela é corriguinha. Ela é corriguinha. Ela é corriguinha. Quer dar a hora, não? Não. Eu levo ela. Quer? Eu levo. Pai, você leva pra mim? Quer dar a volta agora pra você vir? Você tá lendo? Não. Obrigada. Pai, leva. Não. Tá pesada. Ah, ela esticando o braço. Agora seu pai você deixou. Meu pai é meu pai, né, garoto? Nossa, toma. Calma. Que dia. Ele dá lá no quarto. Tá me ligar, só com alguém. Na hora que eu ligar, ela vai vir. Deixa eu pegar ela. Deixa eu pegar ela. Ela aí, velho. Você quer ir em mim, vai pra ela. Isso aí, irmão. Ó, velho. Por que você tá assim? Você tá desde cedo me ignorando, mano. Pagando de louco, ó. Pra que você tá metendo louco? Ah, metendo louco de quê? Você tá desde cedo pagando de doido. Nós saímos lá pra cima, velho. Pra ir no Cristo lá e você tá grande de doido comigo. Ai, meu Deus, tá muito desportável. Ó. Não dá. Você aparece aqui na minha casa do nada. Você não me fala nada. Acho que as coisas é assim. Você devia ter me avisado. Pai, Maria, eu posso pra ir? Já é, velho. Eu vou embora, então. Vai, tá suado. Então tá lá, velho. Amor. Nossa, tá muito chato já. Tudo. Nossa, sério. Tá muito desportável. Não dá pra nem tá convenção com a celular. Sério. Não dá pra mostrar. Tá sério, velho. E vai. Ó. Saco. Vem pra avisar. Vai vir. Vai falar alguma coisa. Ele vem chega do nada. Ó. E... Você indica o respeito do meu filho, ó. Dá licença. Ô, velho. Vem cá, vou pegar. Pelo amor de Deus. Não aguento ficar mais dando. Não, agora eu não quero segurar, não. Vai ficar com a... Ô, velho. Trollagem. Tá, mano. Não, toda hora um trem, ó, Clara. Nossa, sim. Não, você não vai embora. Eu vou embora, sim. Nossa, eu amei seus assustos. Nossa, você ter vindo me ver do nada. Sai de perto de mim. A Aurora vai ficar brava. Ô, Guilherme, vem cá. Eu amo você, hein. Véi, você sabe que eu te amo. É lógico que eu quero você aqui. Eu fiquei muito feliz você aparecer. Não, não. Nunca mais você deve me ver. Sai. Sai, 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 sai. Mas só que saiba, foi só... É uma trollagem. Eu gostei muito de você ter vindo pra cá. Mano, ela me ignorou o dia inteiro. O dia inteiro, gente. Já tá noite. Olha lá, já tá noite. E eu ignorando ele o dia inteiro, sério. Eu fiquei com muito medo dele ter ficado com raiva de mim. Mas, gente, esse foi o vídeo. Foi, gente, sério, o dia inteiro. Sério, minha cabeça tá até doendo. Porque foi eu ignorando ele o dia inteiro. Vocês estão noçando o que é o dia inteiro. Vocês viram que eu comecei o vídeo. Era, tipo, dia, de manhã, sol. E já está o quê, gente? Já tá, tipo, à noite, véi. À noite eu ignorando ele o dia inteiro, gente. Sério. Deixa muito like, sério. Porque foi muito difícil. Porque ele veio pra casa dos meus pais pra, tipo, ficar comigo. E, tipo, eu ignorei ele o dia inteiro, véi. O dia inteiro. Então, tipo, nossa, eu sei como é que deve ter sido difícil pra ele. Então, um beijo pra vocês. Inscrevam no canal. Deixa muito like. Comenta aí se vocês gostaram. Que eu vou trollar ele muitas mais vezes. Quem mandou ele vir? Surpresa? Toma, véi. Acabou.